Os partidos têm que se modernizar, os partidos desgastam-se em guerras internas e o tema não é esse, o tema é como é que conseguimos share a voice, como é que nós conseguimos share a voice em quem manda, na juventude, nos líderes, porque existem muitos líderes, como é que nós os detetamos, como é que nós os mobilizamos, como é que nós os interessamos na nossa causa, não é, e eu acho que esse trabalho tem que ser feito pelos partidos políticos que têm que conseguir chegar, têm que fazer, têm que sair das suas cadeiras, das suas guerras de galos, de não sei o quê, de uma linguagem hermética, não é, pronto, têm que conseguir ir para as universidades, ir para as escolas, ir para os politécnicos, ir para os sítios onde os miúdos estão, interagir com eles, porque eles continuam a jogar basquete, jogar para a paddle, ir para as universidades, a quererem formar empresas, ainda têm 16 anos, 18 anos, já estão a formar as suas startups, portanto, eles, eles são giros, giros no sentido de boa cabeça, são interessados, são empreendedores, têm garra, outra vez, gente forte, gente boa, gente com valor, há que interessá-los por alguma coisa chamada bem comum, agora, eu julgo que os partidos se esqueceram da palavra-chave, que é bem comum, o bem comum, partilhar, dar, ser generoso, comunicar, pôr em comum, não é, e é um discurso de humildade, de querer ouvir, de querer perceber o que é que eles querem, de criar instrumentos para os apoiar.